Música Não vai mudar o jeito que está Chegou o tempo eu sei que Deus irá usar Fé das verdadeiras como Daniel Que bom ao chamar o bom Samuel O amor de muita gente já se exigiu A equidade antigo sem motivo em gol Antes de si mesmo é o que vai se ver Mas Deus não vai deixar jamais se escarrecer É hora da igreja sem mais emprestar Tá com o pecado que derrubar Aquele que distorce o que a vida diz E eu não vivo pra igreja o seu pés É tempo de me crer em santificação E sempre dar a Deus em todo o coração Amor é manada, preparada, previsada O amor é tua voz, a mãe é tua voz Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Hoje é a admiração Ninguém verá o amor Santidade no magia, santidade no palá Santidade no vestido, santidade no olhar Santidade pra vencer o pecado e todo o mal Santidade para crer que é sobrematural Santidade pra esperar a promessa se cumprir Santidade ao caminhar E aos impulsos resistir Santidade ao cidadão Tomar a sua luz Santidade traz comigo Ao encontro de Jesus Naquele dia, muitos homens e mulheres irão dizer Senhor, em teu nome eu preguei Eu orei, demônios expulsei Mas infelizmente, o Senhor tirá a eles Não vos conheço, apartai-vos de mim Mas sou o eterno E a hora da igreja se manifestar O caráfone, pecados e denunciar Aqueles que distorcem o que a vida diz Que tentam me cruzar na igreja que eu chante É Deus o que viver em sua submissão E entregar a Deus de todo o coração Amor e mamada, preparada, deve estar O noivo acorda, amor e mamada, transformar Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Pois é santificação E quem será o Salvador Santidade no agir Santidade no falar Santidade no vestir Santidade no olhar Santidade no vestir Santidade para crer É sobrenatural Santidade para esperar A promessa se cumprir Santidade a caminhar É o imposto resistir Santidade no serenhar É tomar a sua cruz Santidade no agir Santidade no agir Santidade no palá Santidade no vestir Santidade no agir Santidade no agir Santidade no agir É o imposto resistir Santidade no agir Santidade no agir É o meu som É o meu amor Santidade para esperar A promessa se cumprir Santidade no caminhar É o imposto resistir Santidade no que nega É o que a sua cruz Santidade para subir É o encontro de Jesus Mas para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, vamos ouvir Jesus dizer, vinde, vinde benditos de meu pai, e possuir por ele o seu reino que nos está preparado, desde a fundação do mundo.